E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar mostrando pra vocês que eu criei mais um tier list E como foi a pedido de alguns inscritos, infelizmente eu não consigo nem achar o comentário Eles pediu pra eu criar um tier list que especificasse cada lane Em vez de simplesmente botar tudo, por exemplo, na classe S, classe e tal Na coisa mais baixinha, então eu separei por rotas, tá certo? XP, Ouro, Mid, Rotação e Jungle Então fiz um lembrando muito aquela questão do carinha da Evos na questão da organização também Mas eu acho que ficou bem da hora Muita coisa aqui é na minha opinião, tá certo? É um tier list pra mim que eu quero passar pra vocês Que eu acho muito importante Vocês que criam seus próprios tier list, vocês deveriam compartilhar com a rapaziada, sério Eu sei que dá trabalho fazer um bagulho desse, mas vale a pena Porque querendo ou não você tá expressando sua opinião Sobre a comunidade, querendo ou não, tá certo? Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aquele like pra eu saber E o próprio YouTube recomendar o vídeo Você simplesmente, só pra deixar o like, você já vai tá ajudando Então, e se inscrever também, você vai tá acompanhando o canal Vai também ajudando, vai assistir mais vídeos frequentemente E ligar no sino das notificações Por favor, faz isso aí Que vai ser bem da hora e vai me ajudar bastante, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo A gente vai começar da parte de baixo pra cima Vamos começar pro XP, depois Ouro, Mid, Rotação e Jungle pra terminar, tá certo? Lembrando que esse aqui é um tier list de um patch atualizado, tá certo? Como assim patch atualizado? Muitos heróis receberam buffs e neffes no patch 1.6.50 do Mobile Legends Então, eu vou tá trazendo pra vocês hoje sobre essa questão da atualização E comentar um pouco também sobre a questão do novo herói, posição e tudo mais, tá bom? E sobre principalmente o neff no Amon e o buff no Hellcurt, beleza? Então, vamos nessa Começando aqui na lane do XP A gente tem aqui a... não dá pra ampliar mais Mas aqui no canto esquerdo a gente já consegue ver que a gente tem a Carmilla O Zylong e o Alucard O Sun, exatamente O Sun tá mais aqui, mais abaixo nessa questão da lane do XP Porque ele é mais utilizado na lane do ouro E principalmente mais na jungle Temos o Gatokitaka Gatokitaka Todas as vezes eu esqueço o nome desse boneco Que ele é utilizado mais na questão da rotação com mais frequência Mas também tem um herói bem esquecido O Ginevere, Aldous que também não é muito utilizado Principalmente pro Serenal Elite Game Precisar da questão da lane do ouro Alpha, a Hilda, o Martins O Foveus Rapaziada, por que o Foveus tá tão baixo aqui? Porque ele é um herói que tem uma potencialização principal Contra a D6 E também por uma construção melhor na utilização da lane do ouro Então por isso que na XP ele tá tão baixo, tá certo? Como o Terlis passado também que ele tava baixo na lane do XP Aí temos o Leomord, o Bane, o Dyroth que recebeu o buff, tá certo? Por que o Dyroth tá aqui embaixo ainda? A questão do Dyroth é simples, tá ligado? Porque ele não recebeu buffs em questão grandes em dano E sim na questão da segunda habilidade Pra posicionamentos, então usar dash E não simplesmente Precisar utilizar novamente o dash pra causar dano E o CD ser reduzido Agora você pode utilizar dash tranquilamente Sem precisar que o CD seja tão longo E temos o Argus O Bane, o Bane ele não é utilizado na lane do XP com muita frequência Mas na lane do ouro e jungle, tá certo? Então é bom que vocês foquem nisso Então agora na lane do ouro Na parte de baixo temos o Zaski Que também não é muito utilizado mais atualmente Aí temos a Eritel Que também é um dos atiradores mais fracos atualmente Temos o Granger O Argus novamente como na lane do ouro Temos a Hanabi, Layla e Mia Por que a Hanabi, Layla e Mia sempre são mais baixos no tier list? Porque infelizmente elas não recebem buffs E também não são heróis nem um pouco visados Claro, muitas pessoas amam esses três personagens Mas infelizmente eles não são tão visados pela empresa Então infelizmente é isso, tá ligado? Mesmo recebendo uma skin Ela não recebeu a skin Ela não recebeu o buff a Layla Aqui embaixo no mid lane Lá embaixo pode ver que tem a Vekshanna Como um dos piores magos Mas não se preocupe que isso provavelmente vai mudar com o rework Vai provavelmente deixar o herói muito melhor E esperar que realmente ele seja novamente utilizado Mas em cima a gente tem o Harley O Kaja, Rafaela, Aurora, o Amon e o Faramis Por que o Amon? O Amon de vez em quando ele é utilizado Principalmente na gringa, no mid Mas como ele recebeu o nerf Então ele abaixou um pouco nessa questão, tá certo? Principalmente pelo fato da ultimate dele Tá muito ruim, tá ligado? Porque fica muito mais fácil pro inimigo fugir Então se você quiser saber mais sobre a questão dos buffs e nerfs Vou estar deixando o vídeo aqui no card pra você assistir Na rotação temos o Franco, o Diggy, o Benderick, o Mincitar, o Johnson, o Gatoktak e a Hilda Como as rotações mais baixas Por que? A questão da rotação, eles são muito importantes A utilização dos mais meta, tá ligado? Por isso que a maioria dos outros são tão excluídos Porque o meta em suporte e tanques na rotação São principalmente pra carregar uma partida Que é o mais difícil jogando nessa rota Na jungle temos o Cyclops, o Herif que recebeu um buff Mas infelizmente na questão da jungle ele ainda não tá tão alto Mas você vai ver futuro mais pra frente Temos o Bruno, o Moskov, o Leomord, o Zylong, o Alpha e o Tamas, tá certo? Agora a gente vai pra próxima seleção Que é aqui um pouco mais acima E já tem uma quantidade bem maior de personagens Na lane do ouro a gente tem o Uranus Que todo mundo sabe que o Uranus na lane do XP é bem forte Benedita também A Freya que recebeu diversos buffs E vai receber... Teve um ajuste recente, mas vai receber mais um buff No próximo pet, tá certo? Já peguei o próximo pet O Barats, o Kaja, o Baxia como também é muito bom A Fanny exatamente Por que a Fanny? A Fanny recebeu uma atualização principalmente na questão de regeneração da sua energia E na segunda habilidade faz com que ela se torne muito mais forte na utilização da XP Eu já vi muitas pessoas utilizando a Fanny Claro, isso não é pra qualquer um A Fanny é muito difícil, tá certo? Muitos players de Fanny treinam muito na jungle Então o pessoal que eu realmente vi e considerei colocar na XP Os caras comeram a partida na porrada De tão bom que foi a partida Eu fiquei impressionado Eu queria até aprender a jogar de Fanny, mas eu sou muito ruim Aí temos o Bandang, a Masha, o Belerik, o Aulus O Aulus subiu pra caramba, velho Vocês não tem noção O quão forte foi o buff no Aulus Aí temos a Alice, a Silvana O Tamos, também como um dos principais XP Lembrando que pelo fato de estar em cima não quer dizer muita coisa, tá certo? É só questão de importância num determinado pet Aí temos o Balmond, o Exborg, o Terizla e o novo herói Yin Por que o Yin tá aqui e não tá lá no topo? No SS, tá certo? Isso aqui já é classe A, tá bom? Embaixo é B Por que ele não tá lá? Porque eu não tenho muitas informações, tá ligado? Não sei se o herói é tão bom E também achei que teve uma dificuldade pela questão da sua ultimate Sempre acabar que ele fica sempre arrudeado Isso é a estratégia básica pra matar o Yin em uma partida É simplesmente os aliados estarem próximos na hora que ele o tá É só isso O ETF, nessa questão, ele se ferra muito Na lenda do ouro temos o Harith como muito bom depois do seu buff Ele tá um herói muito participativo no começo de partida, tá muito forte Cloud recebeu um buff principalmente na questão da sua segunda habilidade E na passiva, tá um herói muito forte Valentina, todo mundo sabe que é um herói incrível, né? Não precisa nem falar, é um herói banido até não dizer mais Aí temos o Paquito também como um herói muito forte E o Leslie Por que a Leslie tá tão acima da Hanabi, da Layla e da Mia? Porque ela recebeu muito buff E o dano dela em comparação aos outros é muito diferente Não estamos dizendo na questão de X1, tá certo? Mas sim, ela tá com um dano muito mais alto contra os outros, na minha opinião Principalmente com a quantidade de buff seguido que ela recebeu E não vai ter mais nenhum buff Esmeralda também é muito forte, velho Não tenho o que falar do Esmeralda Temos o Foveus, como tá vendo Como um dos principais lanes do ouro pra Laskai Mesmo depois de um Neth, tá atualizado isso aqui Kimi, aí temos a Benedetta O Show e a Kagura também, muito importantes Aí mais embaixo tá um pouco menor Porque não tinha muito espaço A Lilia também, muito bom O Hayabusa Faça depois do Neth na questão da Ultimate Moscov O Yusanshin Alice Changi também, que vai crescer bastante E vocês vão entender o porquê É o Ciclope O Kaja Sun Ruby e o Bane De novo O Bane tá em muita lista, velho O herói realmente tá muito forte Só que teve essa questão do Neth dele Que eu achei meio prejudicial Principalmente na utilização da lane do XP Pela questão do dano mágico dele É o que tá ampliado E o que tá diminuindo é o dano físico Então isso vai dificultar ainda mais essa questão O Amuton disse que queria balancear o herói Na questão de mago No caso, dano mágico e dano físico E eu acho que isso complicou o dano físico No mid lane temos a Loew O Harith, como eu falei de novo Outro no top, tá certo Então o herói tá realmente muito forte Isso é um buff Foi um buff muito incrível Na minha opinião Temos o Cecilion Selena Odete Kadita O Veio Ciclope Nana Eudora O Valir A Natalia Também temos o Gord Também que tá muito forte, velho Teve algumas informações Rapaziada, lembrando que esse tier list Tem outras pessoas comentando Além de mim, tá certo Não é só eu falando não E temos a Kimi Na rotação temos o Jawhead também Que todo mundo sabe que é muito forte Também temos o Show Natalia Natalia recebeu o buff Só pra vocês saberem Principalmente se for utilizar na jungle Vai ser bem interessante O link tá aí pra vocês verem Aí temos o Tigreal também Como um dos principais de rotação Atlans O Gloo, tá certo O Gloo recebeu o buff Pra utilização na lenda do XP Isso vai fortalecer a questão Do tempo de recarga Das suas habilidades Melhorando muito A questão da primeira habilidade Então vai ajudar em todas as rotas Não só na lenda do XP Que foi o motivo Do Mobile Legends atualizar Angela Temos também O Phylax Tá certo Phylax não A Edith Desculpa rapaziada Que eu ainda tô acostumado Quando era no servidor avançado Edith Aí temos o Akai Temos o Grok O Hylos A Florent A Ruby A Silvana E o Minotauri Por que o Minotauri subiu mais Do que na última lista Porque ele recebeu um buff Incrível Tá certo Agora na jungle A gente vai falar de novo Da Edith A Edith Eu acho que São 69% De banimento Nas partidas dela De todos os elos E no Gloria Mítica Ela é ainda mais banida Tá certo Eu tô com outras contas Não tô mais jogando Na minha outra conta Tá certo Eu tô com outras contas Diferentes Temos o Granger Temos a Benedetta Temos o Aulus também Que subiu pra caramba Duas vezes a Benedetta Desculpa aí rapaziada Eu acho que foi na hora da edição Aí temos o Benny Agora sim O Benny num top mais alto Aí temos o Ranzo O Aldous O Barats O Harley O Amon Que também recebeu o Neff Então isso pode ser que diminua mais O Alucard O Gusion O Sun O Saber A Kimi A Esmeralda E a Karina Karina por que que tá tão baixo? Por que rapaziada? A Karina recebeu o Neff Que isso complicou bastante ela Eu não entendi muito o que aconteceu Mas eu sei que O Mobile Legends Diz que era pra diminuir a explosão Contra heróis de menos HP Mas isso complicou ainda mais Contra heróis de alto HP Danificando a passiva da personagem Isso vai complicar muito A jogabilidade Diversas pessoas Vieram falar comigo Principalmente do porquê Desse Neff na Kadita Que eles odiaram A maioria que veio falar comigo São men Karina Na Kadita não Na Karina A rapaziada realmente Não gostou muito não Velho Sério Tem muita pessoal Muito descontente E agora no top dos tops Que vocês vão entender A minha lista Com tudo agora Tá certo? Na lenda do XP Temos o Gloo Eu falei O herói tá com potencial Incrível na lenda do XP Foi um buff Extremamente bom Sério mesmo Foi um Na minha opinião Foi um dos melhores Buffs Da atualização Temos o Paquito também A Esmeralda O Yuzhong O Lapo A Ruby A Edith novamente E temos a Valentina E o Show Como um dos principais XP E todo mundo já sabe Que esses personagens São incrivelmente fortes Nem o Valentina Teve um Neff Mas não fez tanta diferença Da última vez O herói continua forte Ouro Temos a Beatrix Todo mundo conhece Bruno Temos também A Wanwan Que recebeu um buff E no próximo vai receber outro buff Clint Popoi Cupa teve um ajuste Mas ele vai receber outro buff O Nox Temos o Brody O Aldous E o Nathan Esse Nathan também Já tá nerfado Só pra vocês saberem Na questão do Ultimate Mas não cumpre com tanto O nível de jogabilidade Do personagem Tá certo Só a Ultimate Por um tempo de CD Um tempo de recarga Muito mais longo A mesma coisa que aconteceu Com a Faça Temos a Faça também nerfada Mas ainda tá top Também temos a Kagura Temos a Valentina A Lilia A Ivy Mesmo depois do Neff O Neff foi na questão Tempo de recarga E gasto de mana Tá certo Só pra vocês saber A mana tá sendo muito mais Consumida na Ultimate E o tempo de recarga Tá muito maior Mas nada que vai deixar O herói tão inutilizável assim Só o gasto de mana Que realmente Foi muito alto Foi de 250 Pra 300 e pouco A Beatrix também E a Change Porque a Change Rapaziada O uso da Change Agora vai ser muito principal Nesse novo patch Depois da atualização Ela tá causando mais dano Por ataque básico Depois da utilização Na segunda habilidade E também aumento De velocidade De 15% Assim que você ativa E depois 10% Aumentando Então isso é um Cresce muito alto Tá certo Principalmente na questão De dano também Da segunda habilidade Com ataques básicos Rotação Todo mundo saberia Que a Matilda Tá a Lolita Rapaziada Ninguém botou fé Quando eu disse Que a Lolita Ia subir pra caramba Nos tier list Não é só no meu E ninguém acreditou Então toma aí na cara Quem não acreditou Tá certo Seleninha na rotação Também muito top Temos a Rafaela O Estes O Baxia O Uranus E o Kufra Na minha opinião Esses 3 tanques São top demais Tirando a Lolita No caso São top pra rotação E pra terminar o vídeo A Jungle Temos a Fanny Com o Buff Que tá incrível O herói Tá chato pra caramba O Ling E o Sun Shin O Balmond O Hayabusa O Roger Desculpa rapaziada Eu tô meio doente Então por isso que Acho que eu peguei Esse coronavírus Então Realmente tá meio Ruinzinho aqui pra mim Mas Continuando Temos o Roger O Lancelot E o Paquito E como também Um dos principais atualizações O Hellcurt O Hellcurt Ficou incrível Velho O herói Tá imbatível Também Eu recebi uma dica De um amigo meu Que você utilizar Machado Sanguinário Machado Sanguinário É? Não Machado Sanguinário Não É Caçadora de Demônios Tá ativando a passiva dele Muito bem Principalmente Porque tá combando Na utilização Das duas passivas Tanto dele Da utilização Dos Esporão Quanto na passiva Da Caçadora Então você utilizar Esse item Tá muito da hora Tá ligado? Porque querendo ou não É um item de velocidade Também causa dano por HP O herói Na minha opinião Tá super Super forte Sério Lembrando que Os que estão mais abaixo Não quer dizer que eles sejam inúteis Em comparações Dos que estão em cima Só que os de cima São muito mais bem aproveitáveis E querendo ou não São os metas atuais Tá certo? Principalmente na minha opinião Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar Aquele like E se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Faz isso aí Pra fortalecer Que vai ajudar pra caramba Obrigado por você Assistir o vídeo E não esquece De compartilhar Também Tá bom? Vou ficando por aqui Rapaziadinha Não esquece de comentar Não esquece de comentar aí também Falou Não esquece de comentar aí